Olá, você ligado no TV Cifras. Você vai aprender em até 5 minutos carruagem de fogo. E mais uma vez vamos conhecer o arranjo com o estilo e a técnica do violão clássico. Vamos lá? Como vocês já observaram, o andamento da música já é bem lento, né? Então vamos repetir a peça agora com o auxílio da tablatura. Mais uma vez lembrando a vocês que eu estou adotando aqui a postura e a técnica do violão erudido. Então é uma atenção especial ao posicionamento de ambas as mãos, ok? Então basta você observar bem os ângulos que eu estou utilizando aí no próprio vídeo na sua casa, tá? Então vamos aos detalhes, né? Então como vocês podem observar, nessa parte A eu tive apenas dois acordes, né? O Ré maior e o Lá maior. Então os cuidados especiais estão aqui na mão direita com a dedilhação, porque aqui que eu tenho a execução da melodia por cima desses dois acordes, ok? Então logo no início eu tenho três vezes essa repetição, ó. Tudo bem? Após a terceira repetição eu tenho a conclusão do tema. E aí eu vou para a parte B agora, ó. Aqui você pode digitar com apoio, ok? Então eu tive aqui o Mi maior, o Ré e o Lá, né? Suspendo aqui, de novo. E o finalzinho que é igual da parte A. Com exceção desse pequeno Lá maior no finalzinho da música, ok? Você pode fazer com um baixo ou simplesmente aproveitando o baixo do acorde anterior, ó. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.